Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus Galera, tamo começando Acho que o nosso segundo episódio De noite A gente tá gravando em sequência O Italo tá ali Gravando dele também E mano, a gente tá no breu No breu, no breu Eu tô tentando evitar olhar pra câmera Por causa do flash, atrapalha a minha visão E aí eu não consigo enxergar muito bem Então por isso que eu não tô olhando muito Tô olhando meio que pra baixo Eu vou até virar aqui Porque é o seguinte galera, o flash atrapalha a minha visão E olha véi, a gente tá no breu lascado Aqui a parede O Italo tá ali em cima, eu já vou ali encontrar com ele A gente tá explorando aqui fora agora A gente entrou lá dentro, deu uma explorada Pra quem, nossa, uma rã pulou ali Que susto Pra quem não tá acompanhando os vídeos aí Ô, pulou uma perereca ali atrás Sério? Tá aqui com o Matheus, hein Matheus A base de celular pra galera não dar É o flash atrapalha A gente vai atrapalhar Enfim, galera A gente tá gravando em sequência, né mano? Tô gravando em sequência A gente subiu até aqui sem filmar A gente veio subindo, subindo, subindo A gente tá olhando O que tem aqui, alguns mistérios em busca da Amanda Tem alguma coisa brilhando ali O negócio tá feio, mano Vai na frente, Matheus Não vamos na mata não Não, não vamos na mata não Vamos até ali na frente só Na casinha Olha o banco ali perdido A galera não tá nem vendo também Não dá, mano, tá muito escuro Tá muito escuro, velho Galera, da próxima vez eu trago a iluminada Pra vocês conseguirem ver bem direitinho, beleza? Só o breu, galera Eu ouvi, mano Olha os barulhos A gente vai pra lá não, né? Ah? Você vai querer ir pra lá, mano? Não, mano, não vamos não Eu acho melhor não Medo de cobra, mano Será que tem cobra aqui? Acho que não, né? Ai, como é essa? Eu sei, mano Que barulho foi esse, mano? Não sei Eu nem me parei se eu pisei ali no inferno Caraca, então Vamos entrar no salão? Tá louco? Você acha melhor não? Não, entrar em nenhum lugar é bom entrar Não sei Galera, não sei nem porque a gente entrou na casa Em nenhum lugar é bom entrar E outra, galera Eu não tô olhando pra câmera Eu não tô olhando pra câmera Porque vai cegar É, eu falei isso pra galera também No começo do vídeo Se eu ficar olhando pra câmera aqui Com as do flash a gente acaba ficando cego Não encerga nada Então eu vou pegar essas imagens assim, ó Que eu acho que fica bem legal E ao mesmo tempo não me cega É, então Vamos, vamos Você quer dar uma olhada aqui? É, então a gente pode olhar É que ela tem aqui, ó Fica ligeira, tá vendo aqui? E quando a gente tava dirigindo a porta lá da sauna Fechou, mano Fechou Foi sinistro aquele bagulho Vamos por ali, vamos por ali Pela sauna aqui, né? Ali não tem que ver Vamos Galera, o negócio tá feio demais, mano A gente tá só olhando aqui Os bagulhos sinistros, mano Galera, só lembrando Que hoje eu vou ser mais três vezes A minha amiga dessa série aí Com o irmão da Amanda Voltou a acontecer Um negócio muito estranho Uma pessoa estranha que a gente conheceu O Matheus tava no vídeo, né, Matheus? Tava Um moleque que a gente nunca viu na vida Chegou e falou coisa estranha pra gente As formigas trabalhando O serviço não para Mano, aqui é muito ruim pra enxergar, velho Tem um bagulho branco ali no chão, tá vendo? Oi? Tem o quê? Um bagulho branco ali Deixa eu ver Caraca, galera, tá muito breu, mano O bagulho tá sinistro Nossa, olha o tanto de teia na porta, velho Não dá nem pra entrar Oi? Pode vir Aqui tá reto, não tem nada, velho Tem esse buraco aqui Pode vir reto Foda, galera Sai lá fora Isso aí quebrou sozinho Nossa, olha que cena Olha pra lá, Matheus Olha em todos os vídeos E tem uma luzinha É bizarro E o legal Nossa, dá um medo Pô, ainda tem aquele fantasminha, né Bizarro demais esse fantasminha, mano Vamos sair daqui, Matheus Vamos, que o negócio tá feio aqui O que é que vai lembrar da cadeira? Parece um papel Nada demais É um papel, não é? Galera, só vocês estão vendo aí Um papelão Vamos passar, Matheus Vamos passar, Matheus Vamos passar um papel ali, Tano Vai falar uma picada de aranha Pra pegar papelão, viu? Vai, vai Beleza Precisa entrar aqui no salão, não, né? Acho que não Tem a garota coisa Olha, olha isso Tem muita aranha, velho Em todo lugar tem aranha Você é louco Tem esse que é o meio de boneca, né? Olha aqui no vídeo Tem em todo lugar, mano Tem um papel ali no meio Outro papel? Outro papel? Por que tem esse papel aqui? Eu sei também O meu celular aqui no vídeo, Matheus? A galera não consegue Ah, pode crer O que é esse? É aquele Que eu gravei vídeo O meu? Não, esse aqui não É o meu É aquele meu S8 Não, não é Faz tempo Aquele do horário que eu tinha Não é? O que é aquele? Não sei Papel Caraca, mano Esse celular regaçou, hein? Esse foi O que você fez com ele? Foi? Tem até um aranha ali Matheus, 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 vem aqui Tá vendo? Não, 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 não Parece que tem alguma coisa aqui em cima Não vai acreditar Matheus, tá com a mão da Lara, velho É a tua Lara, tá? Não é a tua Lara? Sim Não é? Não, sim E tá mesmo, amor Sou eu? Olha o que você achou isso Deixa eu ver Eu juro que eu não me enchei nada É um desenho da Lara, velho Mano, amor Segura aí Mano Tá zoando Só eu, assim, quando era pequeno Você, quando era pequeno Aqui, amor Olha aqui É teu lar, Matheus Cara, nem eu tô acreditando, velho Matheus, foi isso? Não, eu tô vendo Tá tremendo Não, eu tô vendo Hein? Mano A gente foi a pessoa daqui Não tinha nada Matheus, isso aqui é As fotos estão aqui ainda Bizarro Eu não sei, mano Quem fez esse desenho? Será? Cara, que bizarro, mano Quem fez? Não sei, mano Não fui eu, não Eu tô com vocês aqui E como sabe o que eu era assim Quando eu era criança? Oi, mano Tô em choca agora, velho Também tô, velho É? Não sei, não sei Não foi eu Não foi o Matheus Nem com ninguém, velho Nem eu Nem sei desenhar, velho Ótimo, a gente veio aqui Foi durante um dia Olha, olha Igualzinho Porque eu olho Melhor a gente não ficar discutindo aqui não, velho A gente tá num salão de festa No meio de uma mata fechada Isso não é legal Vamos ver Será que a gente leva isso? Deixa aí O que a gente faz? Eu vou levar Levar? Cara, que medo, mano O que é isso? O que é isso? Mano, eu não sei não, velho Amor, você sabe o que eu esqueci de ser pintado alguma vez? Me picar Não, alguém te desenhou Cargar aquilo? Olha, tem um bagulho aqui também, ó Olha, que bizarro Já viu isso? Não, que bizarro Aqui no Invoi, eu achei que vocês não gostam, né? Ah, mano, começou, velho Desce, desce, desce Vamos brincar lá Vamos brincar lá Vamos brincar lá Vamos brincar lá Peraí Peraí Dobre, dobra isso Dobre isso? Como assim? Me desenho quando era criança Mano, o negócio fechou, velho Eu não vou sair Vamos sair, mano Mano, vamos sair Mano, eu tô com medo, velho Ah, mano, agora tá foda, velho Eu vou levar isso na polícia Não tá ventando, velho Eu vou levar isso aqui na polícia Mano, ferrou, velho Vamos lá, vamos embora, Matheus Ouviu? Ouvi, vamos levar a polícia Não espera A gente nem vai mais na casa, então, explorar Não, mano Vamos vazar Certeza, mano? Isso aí não se faz, velho É a foto dela, Matheus Quando eu era criança, eu moro Quem desenhou isso, mano? Não é contigo Mas daí a gente mandou uma gata Botei uma gata Mano, alguém desenhou, galera Com certeza Eu tô pensando nesses bagulhos, mano Alguém fez algum desenho Alguma coisa Mano, muito bizarro isso, galera Eu tô vendo se tem alguma coisa aqui Mano, tem muita teia, velho Todo lugar tem teia Eu vou terminar o meu, então, mano Compartilha com o geral, galera É nóis, falou Tchau, tchau